Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês uma nova série, uma série de que mano? Dragon Block C, sim mano, e eu tô com uma pessoa que, mano Aparecia sempre aqui no canal e agora voltou a aparecer E também tá gravando a visão dele, que vai passar no canal dele Que tá o link na descrição, mano, se você não conhece o canal do NoWin Vai lá e se inscreve, tá? Se inscreve lá que é importante você assistir a visão dele dessa série Mano, e aí, beleza? E aí, e aí pessoal, boa namoragem Fala aí Mano, eu tô não, velho Eu tô com a minha visão lá embaixo Como assim? Tipo, eu tô como se fosse um bebezinho, tá ligado? Pequenininho É porque tem que configurar nosso personagem É porque tem que configurar nosso personagem Mas bom, galera, se vocês querem que essa série continue, mano Deixa muito like, compartilha com todos os seus amigos, tá? Se você já deixou seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E comenta coisas relacionadas a Dragon Block Que a gente pode fazer aqui na série, tá? Que o melhor comentário eu vou tirar um print e vou colocar aqui no próximo vídeo, fechou? Então se inscreve aqui no canal, se for novo Se inscreve lá no canal do NoWin E ativa o sininho nos dois canais Pra vocês não perderem nenhum vídeo Tem vídeo todos os dias Dois vídeos todos os dias Pelo menos no meu canal Não sei no dele, o seu, velho Ah, no meu? Aí, galera, então, né? Então, né? Se é segura, deixa É, o cara é viciado e tal Ah, galera, é muito, muito vídeo Mano, aproveita, gente Jotinha é máquina de vídeo, galera Na moral mesmo É isso aí, mano Gente, aproveita e segue no meu Instagram E no meu Twitter Que tá aqui na tela e tá na descrição Que é importante também Pra vocês ficarem ligados Meu Instagram também tá aqui na descrição também De Jotinha Segue lá Que eu sou mais bonito que ele Só tá no vídeo dele Eu sou mais bonito que o Jotinha Aí é o cara, tá ligado? Mas, gente, vamos lá, gente Vamos configurar nosso personagem Mano, ah! Eu tô ficando um mato Eu tô ficando com raiva dessa visãozinha Tá? Eu aperto a V aqui Pra mim, tu tá sumindo Eu aperto o Optifine Tu sonha Eu vou piro, mano É Cê é louco Só que quem tá conferindo a minha visão Dá pra ver o Austin, velho, aqui, ó Olha aí, ó E aí, rapaziada Tá, eu vou configurar meu personagem Tendo aqui Eu vou ser um saiajinho Como é que configura? Aperta V Tá, V Apertei Apertou? Apareceu aí Agora eu tô doitado no chão Ó, o Family, Family Family aqui, tá? Ah, tá, foi mal Family, Family É Eu vou meter um amarelo aqui, ó Não tá mudando nada, mas Eu meti um amarelo Véi, eu vou meter Ah, isso aqui é cabelo, né? É, pô É Mas aí, ué Não tá mudando nada no meu O meu tá não, também Não tá ligado Ué Peraí, custou skin E default skin Custou skin Colocar jovem adulto Eu acho que bugou, véi Eu só acho Acho que a gente tem que relogar Galera, voltamos A gente arrumou Tá bugando com o Doptified E, mano, eu vou colocar aqui meu cabelão Não tem como, véi Mano, na moral Vê se você não respeita Quando vê um cara desse Mano, você... Oh, peraí Você vai ser adulto Não, não tô lhe vendo Você vai ser adulto, team Ou o quê? Eu coloquei Young Peraí Eu coloquei team Peraí Vou colocar Young adult Tá, eu vou colocar Young adulto Tá, eu vou colocar Custou skin Ah, mano, eu vou ser branco Só que o meu cabelo vai ser outra cor, véi Caraca, mano Tá parecendo o pai de Goku É Tá, no next Natureza Eu vou colocar aqui E eu vou colocar Mano, eu vou ser do mal, véi Eu vou ser espiritualista Jatinha, chatinha, chatinha Peraí Olha pra mim Não, não vou me ver agora Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Não, peraí Não, peraí Olha, olha, olha Peraí Desgraça Eu quero mudar a cor do meu cabelo Mas não tá mudando não Tá, dane-se Next Olha pra mim Era Pronto Power type Jatinha, o que é que tu vai colocar no teu poder? Eu coloquei, é... Olá Eu sou Flipnet Ah, mano, eu queria Eu queria que ela mudasse a cor do meu cabelo Mas não tá aí Mas dane-se Eu ia deixar o meu vermelhão Natural ou o que? É, tem que ser aqui, né, véi? Individualista, guerreiro Já tinha, qual a diferença disso? Mano, você tem que colocar aqui pra você ter poderes Mano, o cara tá pior do que eu no bagulho Gente, ó, só pra constar Só pra constar A gente não manja tanto de Dragon Ball Então a gente vai contar com a ajuda de vocês É uma série que eu quero interação com vocês Então vocês vão comentar tudo aí, mano É, o bagulho é assim, tá ligado? Não é tudo bem Mas não tem mais dano Um Warrior Ô, louco! Olha pra mim! Ó! Ah, não, eu vou mudar a cor do meu Ki Peraí, deixa eu ver se dá pra mudar Pronto Tá, dance Ó, aperta, aperta C Como é que eu carrego por aqui? Aperta C Aperta C e segura Vai Não tá fazendo nada Ih, eu acho que tu vai deixar aquela desconfiança Não, 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 acho que eu mexi nos meus controles aqui Tá, vou aproveitar e já vou pegar aqui Uns bagulho pra gente fazer comida e tal Caraca, tem um azul, Jotinha Ô, já sou o Dragon Ball Super Aham, tá bom Tá bom Tá, tu só tá com o carro aqui, hein? Toma, chora Vou te bater, Jotinha Nossa Como é que eu não ganhei em mod? Ah, não, a minha vida tá lá em cima É normal Tá, é... Pega a madeira Mano, tem um bagulho aqui em cima, ó Tá vendo ali? Aquela bola Pô, sé... Tu tá com calda, véi Ei, era pra ser mais real, véi Era pra tu ter calda e já virar aquele bichão Ah, mano, eu queria ir lá Mas tem que a gente conseguir uma novo enzinha, né? Pra voar até lá Então... Nem rola E é? É, mano Tem que ter... O anime não é assim, não Deixa eu te ver É, galera Eu sou um anjo do anime, véi Do... Eu não manjo de nada, tá ligado? Do anime Ô, mas faz tempo demais que eu não vejo o Dragon Ball Z, véi Dragon Ball Z, faz muito tempo E esse aqui é o Z, né? Do Super, não Eu acho Mano, eu matei uma ovelha com um tapa, véi Ai! Uma bruxa Pera Ô, para de matar as ovelhinhas Como é que a gente voa? Mano, não dá pra voar Tem que ser cano, véi Primeiro você tem que conseguir Parece que os poderes iam lá Mano, eu tô baixando... Eu tô matando os bichos aqui Ah, eu tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô chegando aí, tô chegando Queria um porco pra pegar comida Deixa eu caçar com tu Vem cá Oi Esse cara tá ligado Ai! Mano, não é alguma tecla que faz voar, véi Peraí, controles Eu vou descobrir Ou não, né? Ah, não sei Depois a galera comenta aí como é que voa, gente Comenta aí, tá? Mano, eu tô ficando com raiva Caraca, eu sou muito forte, véi Chega com a Creeper Caraca, é um hit, véi Mano, mano, tu tá muito engraçado Ô, eu sou o Felipe Neto Felipe Neto É, meu Deus do céu Gente, ó, pra começar aqui Vocês não vão, tipo assim, a gente mitando Mano, que é zoeira, tá ligado? A gente vai meter tudo na base da zoeira e tal É como na minha série de Pokémon Pra quem não sabe, eu tenho uma série de Pokémon aí Que é assim, tá ligado? Eu tô parecendo aquele carinha que treina o Goku Que vive lá em cima, galera Eu esqueci Mano, eu mato o Creeper, não tapa, véi É, é mestre Mano, eu esqueci, véi Como eu disse em Dragon Ball Z Tá muito tempo que eu não assisto Mano, eu queria encontrar porco Por causa da comida, véi Você tá pegando madeira? Deixa eu pegar madeira aqui Tô, tô pegando abaixo da madeira Não vai que você lá precisa pra alguma coisa, né? Eu não sei se a gente tem que minerar aqui, mano Não sei, só sei que a gente vai, tá ligado? O que der, deu Só bora, galera Vocês tem que ir comentando aí Ah, deve ter, vou, deve ter Eu colocasse o... Nossa, esqueci o nome do modo É, aquele que mostra os crafting Ah, tem, tem O Ney Tem, né? É, então pronto Então a gente vai ter que descobrir Galera, por favor, ajuda a gente aí Essa primeira série aqui Essa primeira série vai ser de introdução, tá? Eu nunca joguei isso aqui na minha vida É, mano, eu também não Eu nunca gravei Dragon Ball na minha vida Ah, nessa versão a ovelha não dropa comida, né? Não Esqueci Mano, até... Até antes de começar o vídeo A gente tinha coisa, véi Ó, cara, ó, cara, ó, tô aqui Ó, foi, vem Vem, vem em mim, vem VX1 Peraí, não, não Eu tô tentando ajudar o... Ô, na moral Vem, não, não mata não Se mata a gente vai pra outra dimensão lá, não Não mata não Ah, é verdade Agora eu lembrei Vem, mexe com o Felipe Neto Vem, vem, vem É, os dois, tá filhado Se morrer Aqui, esse daqui Tá, ó Se apertar ver Aí tem notícias Tem umas skills Tem um Kiteknight Que a gente pode criar Alguns bagulhos Tem treinamento Tem as missãozinhas pra gente treinar Ai O creeper quase que me mata Galera, bora fazer essas missão, véi Mano, o creeper quase que me mata Deixando no normal mesmo Que nós é... O que? Nós é... Mano, aqui, achei um porco Eu consegui essa comida, pelo amor de Deus Eu já consegui madeira Minha pauta eu fiz Eu consegui um bife Um bife Ah, tu tem um bife Tem um porco É porque esse bioma não tem vaca, mano Nem porco Eu gostei um porco aqui As... As ovelhas que tem aqui Não dá pra o cara... É Não ver com ele É... Ser carne Esse bioma tem muita ovelha Mano, a gente tá usando a versão mais atualizada Tá, gente? Do mod e tal Então, mano Só bora É um ponto 7.10 A mais atualizada Não, a mais atualizada Do versão do mod pack, né, véi? É Gente, noob Eu acho que vou morrer, véi Se eu morrer pra bruxa Eu vou ficar com muita ra... Ah, é veneno no mato, né, véi? Ó, mano Na moral Eu tenho que tirar essas bruxas daqui, véi Sério Eu vou morrer, gente Desse jeito Eu nem vou fazer um... Tem muito bicho pra cima de mim, véi Socorro Pera aí Eu tô... Mano, eu replantei a árvore, tá ligado? Socorro, véi Eu subi assim Mano, eu vou morrer, véi Mano, sobe Faz uma torrezinha aí E espera, véi Tá ligado? Meu Deus do céu, gente Vamos fazer o seguinte A gente vai esperar ficar adia Achei um porco Mata, então A gente vai esperar ficar adia, mano Que tem muito morto É, porque ali dia Eu tenho uns bicho Aê, galera Ficou o dia, mano Pra você ter noção, eu tô comendo Até carne de zumbi, véi Se você tá vendo A falência que tá aqui Nossa, galera Eu comi... Eu tô olhando Eu comi o único bicho que eu tinha Meu Deus do céu Tá, mano É o melhor começo de série de Dragon Ball Que vocês estão vendo Na vida de vocês, tá, gente Que não é muito profissional aqui Então, mano Tem um Enderman aqui, véi Mata aí Na moral, Jatinho Como é que eu regenero? Acho que é só comendo, normal É, é comendo Tem que comer pra regenerar Tá, agora a gente tem que fazer o que, mano? Tem que procurar comida É a única coisa que a gente tem que fazer Pra... Essa ilha aqui Não tem bicho nenhum pra... Passar A parada agora A gente dá uma explorada Aqui no mapa E encontrar mais coisas Gente, vocês vão comentar O que é que acontece Se a gente for lá em cima Naquela bola ali O que é que dá pra fazer ali, tá Eu acho, véi Que se a gente for ali Tem um carinha que dá Uns feijãozinho Que dá pra gente comer E a gente fica forte Pra regenerar a nossa vida Tem também um carinha que dá pra... E nesse mesmo carinha Dá pra gente pegar e... Ganhar a nuvemzinha Pra gente poder voar Tá ligado? O que eu me lembro é isso Que eu já vi alguns vídeos E... Parece que... Que é isso, tá E também que a gente faz Nas missões que tem aqui Tem uma missão que é do dinossauro Que a gente consegue a carne do dinossauro Que dá pra gente comer Ela e tipo Regenerar nosso ki ao máximo Tá ligado? Ô, louco Então a gente vai caçar dinossauro Nessa série Também Tá ligado? Ô, louco Evoluir ao máximo Tá ligado? Já tinha cheio uma caverna Mano, você acha uma caverna? Mas eu tipo assim Eu não tô conseguindo encaminhar direito, véi Tô comendo carne de zumbi, véi Não são Eu tô pegando pedra Pra quando eu achar a carne Eu fritar Se achar Eu acho que é assado Mano, não é o dedo zumbi Tá, gente Lembrando que o canal do jeito nubi Tá aí na descrição O jeito nubi ou não É porque tipo assim O cara tem dois homens É, o bicho é o meu É, passa lá no canal dele Assiste a visão dele também Que é importante, mano Ó, todo mundo tem que ir lá, mano Que vocês tão vendo Eu tô fazendo uma coisa E ele tá fazendo outra Então tipo, tá vendo Tá total diferente, tá ligado? É isso, né Então é importante vocês passarem lá no canal De se inscreverem lá E assistirem a visão dele também Mano, eu tô no deserto, véi Eu acho que é só um bicho Não Não, mano Eu tô bem triste, mano Sério Acho que é o pior É o pior Tem uns guerreiros Que presta mesmo, viu? Mano A gente consegue caçar um porco Como é que Ah, é aqui, tá Agora eu não entendi Deixa eu ver Ó, tem um Tá ligado aquelas Aqueles bagui Que é Que é tipo Que dá pra gente quebrar Tipo, aquela Aqueles bagulho de deserto Que a gente encontra Caca Não É Aqueles Aquelas pirâmides Que tem uma As TNT Tá ligado? Sim, sim, sim Ah, tô ligado Deve ter comida aí dentro Normalmente tem maçã dourada Então, tô fazendo isso agora Tô vendo agora Achei vaca, achei vaca Muitas Achei ouro Nossa, achei vaca Achei uma mina Nossa Cela, carne de zumbi Ouro Ouro e coisa Tá, eu vou dar TP em você Pra mim poder pegar comida também Porque, né TP Ah, eu dei TP pra mim mesmo O cara é bom Nos bagulhos Aí, eu cheguei Tá Ó, não mata com espada Que eu também sei que se matar com espada Não Não adianta, tá ligado? Ah É, você tá fazendo isso agora, né? É Ó, tem outra bola lá em cima, ó Tá vendo? Mano, tem uma bola lá em cima Eu adoro bola Eu tô caçando aqui, ó Cadê, mano? A quantidade de vaca que você falou que tinha Aqui, tô matando tudo Ó, me dá um pouquinho aí de comida, velho Eu vou assar, relaxa Ô, louco Assai, então, mano Pra nós, tá ligado? Se eu... Ah, achei vaca Se eu cozinheiro daqui Ah, mano Você marcou a vaca que eu achei, velho Ó, tem cavão O cara é barulho Ladrão, velho Sai do mal, hein Peraí, eu vou fazer aí Mano, eu queria voar, velho Eu quero voar, gente Aqui, ó Mano, eu tenho TNT, velho Aqui Eu acho que eu sou o único cara que tem TNT na série Nossa Eu acho que eu peguei teu stick, velho Não, não Relaxa Tá Foi isso, vamos fazer o seguinte A gente vai fazer o quê, galera? A gente vai pegar mais comida e tal Se for só não dizer A gente ficar catando isso, tá? E aí a gente vai finalizar o vídeo por aqui Eu espero que você curtiu essa nova série, mano Passa lá no canal do Jeito Noob Se inscreve lá Comenta o que a gente deve fazer nessa série O que a gente tem que fazer Explica as coisas pra gente, mano Eu vou dar uma estrada mais do Modpack Vou assistir alguns vídeos Algumas coisas assim, tá? Mas é nóis, galera Passa lá no canal dele, mano Se inscreve aqui Deixa o like É muito importante Se vocês deixaram ainda E é isso, galera Valeu Falou E eu fui E aí E aí